Oi, oi, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Gente, esse vídeo eu decidi fazer assim, acabei de terminar uma live e eu falei assim, por que não fazer um vídeo analisando as minhas compras da Amazon? Pois é, eu vi esse vídeo lá no canal da Mari, Sonhos Distante, vou deixar aqui pra vocês conferirem. Ficou tipo 40 minutos o vídeo dela, ela comentando sobre as compras que ela já fez na Amazon, na vida dela. E também se ela já leu esses livros, se ela não leu, o que ela fez com cada um dos livros. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu acho que eu não tenho tantas compras quanto a Mari, mas enfim, vou gravar a tela aqui pra vocês acompanharem tudo. Então roda a vinheta pra gente começar. Antes então de começar, gente, a avaliar as minhas compras com vocês, não se esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Eu tô sempre no Instagram postando dicas literárias e não literárias, de filmes, várias coisas aleatórias. Tô na Twitch fazendo live de segunda a sexta, das 9h30 até 13h30. E sempre vamos ter uma live de 8h toda terça-feira, das 9h30 até as 5h30 da tarde, lendo por 8h. Vem comigo nessa, me segue lá na Twitch. E caso você tenha a assinatura da Amazon Prime, você consegue se inscrever no meu canal da Twitch de graça. Então não deixem de se inscrever, tá? E uma outra forma de vocês me apoiarem também é comprando pelos meus links. Sempre tá aqui na descrição, Amazon Submarino Americanas. Comprando por eles, eu ganhei uma comissão mínima, mas também é a mesma coisa da Twitch. Me ajuda demais, então estou desempregada, tô trabalhando aqui com o Literarte no momento. Eu dou aula de inglês também, caso alguém tenha interesse, aula de inglês particular, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar, eu não vou ficar olhando diretamente pra câmera, né? Porque eu tô olhando pro computador, tô gravando com o celular. Mas bora lá. Então vamos lá. Primeira compra aqui de 2016 foi Peter Pan, Casa de Hades, Mágico de Oz, A Herdeira, Quero Ser Betlevi, Criadeza, me empolgou, Entre Agora e Nunca, Alice, O Filho de Netuno, Segredo do Meu Marido, Rainha Vermelha, Senha do Olimpo, Izzy, Bubble Gun, Entre Agora e Sempre, Um Caso Perdido, A Voz do Arqueiro, Pequeno Príncipe, Era e Perdido, Como Era Antes de Você, A Marca de Atena. O quê? Isso tudo? Então, gente, desses livros todos, eu só não li os de Percy Jackson, o resto, eu li todos. Ah, eu não li O Segredo do Meu Marido, mas não li os de Percy Jackson, tentei ler Bubble Gun, livro chato, Entre Agora e Sempre, eu já me desfiz dele e não li. É, eu acho que só foi O Segredo do Meu Marido, Bubble Gun, que eu abandonei, e é os de Percy Jackson. Aí, outra comprinha aqui de 2016, Amante Desperto, Amante Consagrado. Esses Amantes, eu não cheguei a ler nenhum deles, eu só li o primeiro, uma vergonha, né? Tem o livro da Clarice Lispector, Todos os Contos. Eu comprei Influenciada por uma amiga que ela gosta de livros cult, mas eu me arrependi, porque, na verdade, eu não li. Eu tentei ler Clarice, eu acho que Clarice não é pra mim, gente, infelizmente. É, o Morro dos Dentos Rivantes, é o meu favorito, tem resenha aqui, tá? Ó, mais uma compra aqui. Procura-se o Marido, já li Mentira Perfeita também, Despertar de Livros também. Perfeitos, amo. A Promessa da Rosa, tudo pra mim. The Heart of Betrayal, já li Meu Romeu, Calafrio, li todos, li todos, li todos. Muito leitora. E é isso, essa aqui é a última compra. Meu Deus do céu, eu gastei 300 reais nessa compra. Caraca, 24 livros. Como? Por que que não é mais controlada, né, querida? Mas é porque foi nessa época que eu fiquei mais leitora mesmo, tipo, eu ia criar o Literarte. Ah, aqui tem mais dois, ó, que não apareceram sempre, que é a continuação de Calafrio, mas eu não gostei de Calafrio, então nem quis ler a continuação. E uma pergunta por dia é aquele livro que você vai marcar todos os dias, sua rotina, responder perguntas e tals. 2017. Já entrei nos e-books. Um e-book, outro e-book, outro e-book, é eu descobri os e-books. Então, desses e-books aqui, eu não li nenhum. Não li nenhum. Nenhum mesmo, gente. Nossa, aqui. Nossa, 2017. 2017 tem cinco páginas. Só e-book, né? Não li, não li. Gente, quanto e-book, Yasmin? O Jardim Secreto, mas eu não li pelo e-book. Não li. Sejamos todos feministas, também não li pelo e-book. Apenas Respire, eu li. É um romance nacional. Suíça e Águas Vivas virou um favorito. Esse aqui é o físico mesmo. Carta de Amor aos Mortos, eu comprei pra uma amiga. Sonhos com Deuses e Monstros, lido. Sombriossos, lido. Aila e o Final Feliz, lido. Surpreendente. Até hoje não li, eu acho que ele ainda tá aqui na minha lista de livros. Não lido. Eu não tenho mais vontade de ler, passou. Outlander, a Libella no Amber. Já li. Pelo menos isso, né, Yasmin? Uma Curva no Tempo, também foi de presente pra uma amiga. Sobreviventes do Caos, não li. Esses outros aqui, não li, não li. Ó, O Verão e a Cidade, tenho até hoje. Luxúria também, não li. Que vergonha. Mais e-book. Ó, são seis itens aqui, vamos ver. Gente, como assim? Quantas páginas em 2017? Nessa outra página... Ah, nesse pedido que eu abri aqui, Tem o Segredo de Emma Corga. Até hoje, eu não li ele. Minha irmã leu e amou. Tem até filme, tá, gente? Uma Noite com a Audrey, já li. O Refúgio do Marquês, até hoje eu não li, gente. Na época que eu comprei, eu tava, tipo... Eu preciso desse romance de época. Jovem de Elite, Raio de Sol. Nossa, eu paguei 16 reais em Raio de Sol. E hoje em dia não tá disponível. Luxo. Nossa, eu não li luxo também. Preciso desencarnar esses livros. Tenebris, eu li. Foi pra parceria. Esse aqui também. Uma Pergunta por Dia, de novo. Acho que eu comprei pra minha irmã. Belo Sacrifício, foi lido? Não. Corte de Espinosa e Rosa, Belha-Fera, sim. Casamento Hathaway, não li. Não li. Não li. Não li. Ah, não. A Coroa eu li, mas não gostei, não. Também não li. Pronto. Fim de 2017, 2018, né? Meu Deus. Tá, 2018, então. A Guerra que Me Ensinou a Viver, já li. O livro do cemitério também, já li. A minha câmera, eu comprei aqui. Esse aqui é da Karen's Laughter. Eu só li o primeiro livro, que é Flores Partidas. Tiger Lily também. Cidade de Bronze também. Uma Dama e Fábio dos Padrões também. Mitologia Nórdica, eu comprei pra uma amiga. E a caixa de Sherlock Holmes, eu não vi nenhum. Nenhum. Nenhum dos volumes. Que vergonha. Esse aqui foi um presente também. Eu participava, eu participo, né? Participava de Amigo Secreto, nessa época também. Princesa das Cinzas, eu li, mas esqueci a história e agora não quero mais. O Quebrenoses também. Corte de Gila Estrelas também. Cadete de Aço também. Olha, eu comprei o e-book em inglês. De Prelude Sombrio. E eu não li pelo e-book. Eu li pelo físico. Mônica Jovem Mangá. Não lembro o que eu fiz com esse pedido. Ó, Dias de Despedida, não li. Uma Noiva para Winterborn, não li. Livros da Lara Jean, abandonei. Só li o primeiro. Mosquitolândia, li. Maravilhoso. Castaura de Dragões, maravilhoso. The Beauty of Darkness, maravilhoso. Acabamos? 2018? Ainda não, né? Marias Natural do Kindle Unlimited. Eu sempre assinando o Kindle Unlimited de graça, porque é aquela promoção do G99. Meu beijo de garoto, perfeito. Só que esse aqui não foi eu que comprei. Pra mim, eu comprei pra provavelmente uma seguidora. Eu faço, né? Fazia sorteio, essas coisas. Poliana. Claro que eu li, né? Eu li ele com 10 anos de idade. Esse aqui só foi pra poder ter mesmo a versão física. Não li. Ah, esse aqui foi presente. As primeiras 15 vidas de Harry August. Não li. David Copperfield. Não li. Ó, eu comprei em 2019 também, né, gente? Não. Não, não é desculpa. Caneta Marca Texto foi pra minha irmã. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu acho que isso aqui não foi pra mim. GoPro foi, mas eu não cheguei a ler. Fone de ouvido. Só tem assinatura de Kindle Unlimited aqui. Presente. Meu Deus, 2019 tá cheio de compras. Eu tava trabalhando, né? Dinheiro. Aí você fica com o dinheiro na mão pensando, o que eu faço com esse dinheiro? Gastar em livro. Mulher Gato. Lado de Almas. Eu não fui pra mim. É um presente. Mais um presente. Agora eu. O Livro das Coisas Perdidas. Já li. Depois eu vou contar, gente, todos os livros que eu li que eu não li. Todos os livros comprados na Amazon que eu li. E quantos que eu fiquei sem ler. Vamos desencalhar essa lista da Amazon. Stardust também já li. É maravilhoso. Esse aqui foi um presente. Ah, não. Esse aqui foi o e-book. E-book. O Kindle. Esse aqui eu comprei pra minha irmã. Segunda Era de Mistborn. Eu amo tanto a Primeira Era e não li a Segunda. Fiquei doida pra comprar. Quando eu comprei, foi R$80 ainda. As Grandes Obras de Shakespeare. Comprei em julho de 2019. E eu só li três obras. Duna. Eu comprei. Paguei baratinho. R$30. E não li. Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Eu li. Diário de Miriam. Eu dei pra uma amiga. Aqui tem três edições de colecionador. Dessas em inglês importadas. E eu aproveitei pra comprar naquela promoção dos importados. Que é Pague 2, leve 1. É isso, né? Aí eu comprei esses três. Eu sou a Liane de Green Gables. Os outros dois não li. Ó, um kit de tapetes pra minha mãe. Kingdom Unlimited de novo. E-book. 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 Ah, presente. Kingdom Unlimited. Isso aqui foi pra uma amiga minha. Não foi compra minha, tá? Inclusive o nome dela. Mais e-book. Mais e-book. Mais e-book. Kingdom Unlimited. Mais e-book. E comprei dois presentes aqui. Muitos presentes. Meu Deus. Aí temos aqui o Homem Invisível, que foi presente. Tem inclusive chocolates, que foi presente de Amigo Secreto. Mais presente de Amigo Secreto. Nossa, eu participei de uns três. Cem Anos de Solidão. Foi pra mim mesmo. E eu não li. E tinha Coisa. Ah, eu comprei ano passado, 2020. 26 de novembro de 2020. Foi na Black Friday. A Coisa eu já tinha lido, né? Eu comprei isso pra ter. Hex. Eu não li. Esse combo da Tecnologia da Napolitana. Eu só li o primeiro livro. Que é a amiga genial. Aí, nesses aqui, da Coroa, eu li o segundo. E estou lendo o terceiro. Vai faltar só cinco Destinos Sombrios. A última, Tudor. Eu não li, porque eu quero ler por ordem cronológica. Musa dos Pesadelos, eu li. Ah, o último livro era Três Coroas Negras. É que eu não tinha ele. Aí eu comprei a coleção. Gente, 2020 tem 11 páginas. Ca... Caraca. Como assim, Yasmin? Tudo bom? Você estava precisando, assim, de livro, parece, né, gente? Mas, olha, quarentena, né? Foi o ano do caos, 2020. Então, assim, eu não vou me culpar tanto, sabe? Não vou me sentir tão ruim. Tão culpada, porque, né? Eu só fiquei em casa e eu tinha um dinheiro sobrando. Que não deveria ter gastado, né? Agora estou sem dinheiro. É vivendo o que a gente aprende, né, gente? Ah, Bel e a Féria, eu li. Mulherzinhas, eu li. Olha, essa compra aqui foi presente. É meu secreto. Meu coração, presente. Kingdom Unlimited, e-book. Esses e-books que eu comprei, eu não li nenhum. Comprei uma outra edição de Anne de Green Gables, porque eu amo essa história e eu queria essas edições. Mais um presente, é meu secreto. Mais e-book, mais e-book. Eu acho que a maioria de 2020 vai ser e-book, gente, ó. E eu não li a maioria. E-book, presente, e não sobrou nenhum. Da Agatha Christie, também não foi lido. Um Caminho para a Liberdade e O Labirinto do Fauno. E Conde de Monte Cristo. Os três foram lidos. Comprei em 2020 e já li. E recomendo. Lady Killers. Eu queria tanto esse livro e não li. Minha Sombria Vanessa, eu li, mas me senti um pouco perturbada. Tem um vídeo no canal, tá? Deixar aqui na descrição. Os livros que tiverem vídeo, na descrição. Orgulho e Preconceito. Eu já li. Mitologia Nórdica, ainda não. Mas quero muito, porque eu amo o Neil Gaiman. Presente. 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 Meu Deus do céu. É-book secreto. Mais e-books. Kingdom Unlimited, eu paguei também. Olha, algumas vezes em 2020 eu paguei o Kingdom Unlimited. Sorteio. Então, Cidade da Lua Crescente, né? Eu li. Me arrependi de ter pago os 60 reais, porque eu achei que eu ia amar, mas eu acho que eu fui com muitas expectativas, com muita sede ao pote, e eu acabei vendendo já. Mas e-books nunca é demais, né? E-books nunca são demais. Good Omens. Esse aqui também não li, Belas Maldições. Alice já li, né? Em várias edições. Mais sorteio. A Pequena Sereia, eu comprei de novo. Deve ter sido sorteio. Coraline, também foi lido. Mais sorteio. Comprei um grill aqui pra minha avó. Mais Kingdom Unlimited. Olha, eu assinei Kingdom Unlimited o ano de 2020 inteiro. Eu não fiquei só com Kingdom Unlimited de graça. Eu fiquei pagando mesmo. Não li. O Reino dos Mares do Sub, eu li. Parceria. Racismo e Fascismo, não. Ensaio sobre Racismo, não. Então, pagando a Amazon Music Unlimited. Esse aqui é porque eu tinha assinado e queria testar. E-books que eu não li. E-book que eu não li. A luz que perdemos, eu já li. Poucos e-books que eu li. Filho do Sol foi publi. Eu assinei de novo a Amazon Music Unlimited. Eu nem tava usando. Não sei por que eu deixei assinando. Xiaomi, esses fones, eu ainda tenho eles. Mas minha irmã que usa no momento. Porque não vale a pena comprar fones assim tão barato não, tá, gente? E aí temos um livro em espanhol. Porque em 2020, na quarentena, eu acho que eu fiquei uns 4 meses estudando espanhol. Mas, tipo, estudando muito mesmo. Então, eu comprei esse e-book aqui de graça. Limpéias Negras também. Os e-books, né? O mês dos e-books gratuitos. O mês não, né? Os meses onde tiveram e-books gratuitos. Amei, gente. Eu nem lembrava desses e-books. É, a maioria das minhas compras em 2020 foi e-book, né? Ó, mais em espanhol, mais em espanhol. E-books, e-books. Amazon Music Unlimited nem usei. Mais e-books, 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 e-books. Nossa, cara. E-book. Ó, ó. Ah, não. Foi presente pra uma amiga. E-book, 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 e-book. Alguns desses aqui eu li, gente. Mas outros não. Inclusive, eu acho que eu tirei do meu Kindle. E-book, e-book, e-book. Eu amo Sem Coração. Amo Cinder. O Urso e Rochnal a gente vai ler mês que vem, na leitura dos Sete Monstrinhos. E... É... Enraizados. Eu tava doida pra esse livro. Mas foi eu comprar o e-book que eu não queria mais, né? Parece que a gente perde de vontade quando a gente tem. Mentira. Eu quero ler ainda. Verity, maravilhoso. The Nowhere Girls também. Comprei em inglês. Baratinho, em quatro reais. Long Shot. Graça. De graça. É... Presente. Ah, esse aqui foi minha compra. Uma compra doida. Que eu comprei quatro... Três livros da... Filipe... Filipe Gregory. Da série dos Tudors. Inclusive, eu não li nenhum da série dos Tudors. Eu tenho seis livros. Quem amou? Eu vou ler, gente. Mais Amigo Secreto. Esse aqui foi sorteio. As Quatro Rainhas Mortas. Já foi lido. Acabamos. Ah, tem 2021. Mas não tem nenhuma compra, tá, gente? São só e-books. Algumas dessas compras de 2021 foram de autores. Então, tipo, Princesa da Magia foi um book de graça, né? Mas, tipo, esse aqui de R$5,99, o autor me mandou dinheiro pra eu poder comprar. A mesma coisa com esse book aqui, com esse... Com esse livro aqui, o Mukantagara. Esse livro é super caro. Foi cem reais. Então, a autora me mandou também pra poder comprar. Mari Stewart. E-book, e-book, e-book. E a 2021 só foi o e-book, gente. Se eu comprei algum livro físico, foi esse de autor. Mais um também, que o autor me deu dinheiro pra comprar. Esse aqui foi um presente. Eu teio Kingdom Unlimited por R$1,99. R$1,984. Falei muito rápido, né? R$1,984 por R$0,25. Isso aqui foi pra minha mãe. Uma compra de cápsulas de café, o tapete higiênico pras cachorras. Ah, e teve o meu headset gamer, que é esse que eu uso nos vídeos. Tudo pra mim. Esse daqui foi... Foi sorteio e sorteio. Enfim. Enfim, gente. Aí eu vou deixar aqui, agora no final, né? Aqui na tela. A quantidade de livros que eu comprei. Vezes a quantidade de livros que eu ainda tenho comigo. E também a quantidade de livros lidos. Tá? Pra gente saber um balanço aí. Não se esqueçam do like, tá bom? Então até a próxima. Beijo. Tchau.